Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Eis aqui a escrava do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. E o vermo divino encarnou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Oremos. Infundi, Senhor, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, alcancemos a glória da ressurreição. Por Cristo, nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por todos os fiéis defuntos, dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Descansem em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Caros irmãos e irmãs de Jesus Cristo, saúdo a todos aqui presentes nesta nossa oração, como também todos que se unem conosco através dos meios de comunicação social. Hoje, a Igreja celebra a festa do Batismo do Senhor. Por isso, os mistérios que vamos contemplar são os mistérios da luz. Com Maria, meditamos esses mistérios luminosos da vida do Senhor e aprendemos a crescer na fé do nosso batismo. Antes de começar, então, a nossa oração, pensamos, o apresentamos a Deus através da poderosa intercessão da Nossa Senhora às nossas intenções, os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, tudo com o que viemos para cá. pensamos que possamos realmente cumprir todos os compromissos com Deus e com os irmãos que assumimos no sacramento do nosso batismo. Primeiro mistério, o batismo de Jesus no Rio Jordão. Do Evangelho de São Mateus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se, dizendo, Eu que tenho necessidade de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, Deixa por agora, convém que compramos assim toda a justiça. João, então, concordou. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgáram os céus e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, Este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Jesus, salvador do mundo, solidário com todos os homens pecadores, recebe o batismo penitencial de São João Batista, não porque precisasse de purificação, mas para indicar que assumia todos os pecados de todos os homens de toda a história da humanidade. Assim, porque ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Segundo mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Cana, do Evangelho de São João. Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Cana da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, não tem vinho. Jesus respondeu-lhe, mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei o que ele vos disser. Assim, em Cana da Galileia, Jesus realizou o primeiro dos seus sinais miraculosos, como o qual manifestou a sua glória e os discípulos creram nele. Atendendo a intervenção de sua mãe, Jesus inicia os seus sinais, transformando água em vinho. Maria, a mais perfeita discípula de Jesus, indica a todos o caminho do cumprimento da palavra do seu filho. Fazei tudo o que ele vos disser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria é concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Terceiro, mistério, o anúncio do reino de Deus. Do Evangelho de São Marcos. Depois de João ter sido preso, Jesus partiu para a Galileia e começou a proclamar o Evangelho de Deus, dizendo, cumpriu-se o tempo e está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Jesus ilumina o mundo, anunciando, proclamando, instaurando o reino de Deus. Para fazer parte deste reino, é preciso converter-se a Deus, mudar de vida. Arrepender-se dos pecados para receber o perdão que Ele mesmo nos traz. Em verdade, vos digo, se não vos converterdes, não entrareis no reino dos céus, diz o Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra acolha. Como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós. 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 estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Ainda ele estava a falar quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra e uma voz dizia da nuvem, este é o meu filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Escutai-o. Este é o mistério da luz por excelência, pois nele manifesta, Jesus manifesta o seu rosto e no seu rosto a glória da sua divinidade, preparando assim apóstolos para virem e viverem o drama da sua paixão. E o Pai Celeste dá testemunho do seu filho, dizendo, este é o meu filho muito amado, nele que pus meu pleno agrado. Escutai-o. Escutai-o. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. A instituição da Eucaristia do Evangelho de São Mateus Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e depois de pronunciar a bênção, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, deu graças, entregou-lo, dizendo Bebei todos, porque este é o meu sangue, sangue da aliança que vai ser derramado por muitos para a perdão dos pecados. Este mistério do Santo Rosário trata do memorial do mistério pascal, sacramento do corpo e sangue, alma e divinidade de nosso Senhor Jesus Cristo E do novo sacrifício da nova e eterna aliança. Jesus disse Quem consome a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. O sacramento da vida eterna. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Maria concebida sem pecado. O meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Rezemos agora pelas intenções que a Nossa Senhora nos pediu aqui quando apareceu neste lugar. Então, rezemos pela conversão dos pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Rezemos pela paz no mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. E rezemos pelo Papa Francisco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, a doçura e a esperança, a nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, se os vossos olhos misericordiosos a nos volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Façou a bênção dos objetos religiosos que talvez tenhais convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos, e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Daqui a uns momentos, aqui, celebraremos a Santa Missa. Amém. 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 O que é isso?